é um nosso 3 aqui os caras vão abrir nossa o ronaldão ta chegando outro isso a gente entrou aqui dentro nossa nasceu um caralho muito bom caralho muito bom olha esse que isso tem um tem um tem um tem um que isso 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 caraca sai dai entro no carro sai dai que loucura ah não cara não é possível que ele matou só pra ele segurar vocês vivos pra vocês voltarem viu viu o que eu faço pelo time minha participação já paga o que é esse olha isso nesse andar ronaldão aí na sua frente nessa escada aí só pra lá ai meu Deus que susto meu Deus do céu então que filha da mãe cara que horror ai caraca que susto mano baixar esse volume cara pelo amor de Deus que horror 170 batimentos cardíacos é 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 coisa mais linda Boa, boa! Boa, André G, mandamos muito, mandamos muito! Olha, derrubei um lá, derrubei um lá. Eu derrubei um, derrubei o outro lá, derrubei lá. Aí, aí, você quer covar pra cima aí, né? Ué, o que você quer que a gente faça? Tá maluco! Tô na mão, Marcelinho! Oi? Na mão! Tá de Ghost, Dead Silence e Bastão! É, ele deu a vida! Ele tava correndo na mão! Ele tava desesperado pra pegar! Eu caí! Eu caí! Eu caí! Eu caí! Seu lixo, filha da puta! Que isso, cara! Que doença! Esse cara o cara matou! O cara te xingou brabo ali! Muito brabo ali, tá? Ficou! Tá quase meado! O que é quase meado? Não, passou um! Atrás, atrás! Tem meado! Nossa, eu não vi! Tinha uma bananeira na minha frente, mano! Quase meado! Quase meado! Peraí, Ronaldão! Boa! Mais uma lanche! Peraí! 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 Caraca! O cara é doido! Calma! Tem mais um em cima, eu acho! Tem não! Tem não! Tem não! Tem não! Peraí! Peguei! 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 Tem um cara de longe aqui! Quem todo mundo tende spúten вообще! drizzfik Boa! ineffri Neffri No situation Cosmos Opa, mataram o jeito aí, não foi? Peguei! O cara pulou, esse cara que pula, velho. O cara tava só pela janelinha, o cara que pula, velho. Eles tão embaixo lá de camper, cara. Esses caras que jogam de bazuca aí, de 12, cuidado. Já mandei um ataque lá. Tô pela esquerda aqui, vou pegar ele. Ah, cara já tava aqui, mano. É, a gente chega mesmo, a gente chega de mulão. Acabou. Que isso, velho. É o rolo com branco. Nice. Nossa. Nossa, o cara tá camperando o loading, velho. O cara tá camperando o loading, velho. Ele tá de sniper camperando o loading, velho. Tô vendo o cara, acho que você tá rasgando. Que bola, velho! Deu uma balinha, coisa linda. Que isso, velho. É, da prisão, velho. O cara me atirou o varadaço aqui. Tá aí na moral, mano. Pô, o maluco era bom, mano. Ele tá na torre. Tô atacado. Tô atacado. Nessa casinha aí tem um ataque, hein. Vai ter mais aí na esquerda, hein. As costas. Alguém tem colete? Não. Tem colete e nem munição. Vou ficar aqui já. O cara tá aí já. O cara tá aí já. Não abre. Não abre, Ronaldo. Não, peraí. Eles estão no céu. Eles estão no céu, os caras. Os três estão no céu. Eles estão, é o jeito que eles estão movimentando. Não tá no céu? Olha lá, é paraquedista. Tá adivinhando agora? Olha lá, rapaz. Eles são paraquedistas, eles estão voando. Mano, só aquele lá da frente não tá. O da frente aí não tá. Esse aí, ó. Bem na frente. Olha lá, olha lá. Tá abaixadinho ele lá. Você já tá acostumado, né? Agora é o Brasil inteiro. Foda. O foda é que esse filho de uma égua sabe de você também. Ele tá na loja, comprando. Comprou. É, comprou. E agora? Faça o quê? Nada. Aí ele tá vindo. Brasil acompanha você. O que é? O Brasil inteiro tá com você. Não, os caras pegam, os todo mundo saca a fita, uma fumaça e mora na placa do irmão. Amigo, agora é a sua hora. Vai embora. Acabou. Mas o homem que já conseguiu trazer a alegria do povo. O que é que você tem filho? 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 Lá dá pra mim. Lá dá pra mim. Lá dá pra mim. Meio de lado. Boa. Passa cao, passa cao. Derrubei aqui os dois. Tem na porta ali. Ó, paraquedas aqui atrás ó... Já tá aqui em cima? Nem veio, era uma criancinha Caralho, Ronaldão Só balinha Olha lá, olha lá, a cabecinha dele Cadê? Ele tá no gás, ele tá no gás Entrou Nossa, viu? Olha aí, olha aí Tem vergonha Dá pra comprar ali embaixo Mas nem arrisca não Vai fechar agora o gás Vocês estão big aí Outro, caiu outro aí, Ronaldão Eles estão vindo com tudo aqui Uhum Esse canto vocês estão é muito bom Nossa, pior que vai bater o gás Na beirolinha, na beirolinha Não pega na beirolinha Bata o que tá no chão, Ronald Nossa Meu Deus Vai pôr espada, velho Joga Ah, helicóptero, peraí Pô, caralho doido Taca perto Os caras chegando, viraram da caça, meu irmão Fica cair o doido Fica cair o doido Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eles estão tudo atrás da casa caindo Eles estão revivendo Tá caindo não, filha Vai Vai Mas eles não caem não, brother Esses caras Oi Eu tô no aperto, meu maluco A caça tá aqui comigo Derrubei um no fundo Derrubei um no fundo aí Joga, joga, joga Mata os cara, vi Depois nós pensa Mata com o que, homem Tem um terceiro time lá aqui, senhor Eu não tenho munição pra ficar aqui de longe não Meu, que macarrão A caixa de munição tá aqui, ó Corre Há mais um helicóptero, velho Há mais um helicóptero, velho Há mais um Aqui é a caixa de munição Joga essa forma, irmão Tem gente na floresta ali, irmão Meu Deus, olha Esse helicóptero atrás vai parar e vai descer e ghostear nós, velho Deixa descer Cadê a caixa, Zanfa? Cadê a caixa, Zanfa? Tem um amarelo, morreu ou não? Eu sei não, não sei nem o que eu tô fazendo aqui Helicóptero Meu Deus do céu Vitor, eu acho que a gente tá sendo gosteado Tu acha? É Amigos, a gente quer ganhar com jogar contra Um cara ganhou a Copa do Mundo e não quer tomar a conta Ai, me acertaram muito É, não tem mais não Tem um rapaz dormindo aqui, é Tem um rapaz dormindo aí, né É, parou pra tirar um coxinho Olha, é o seguinte, eu vou pegar esse caminhão Atropela uns três caras Atropela uns três caras